Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um fork do Shia. Como eu falei para vocês, haverão outros ainda e esse é só mais um deles. Esse é o Shia Rose. O site é esse aqui, shiarose.com. De novo, pessoal, não instalem isso na máquina de vocês, pelo amor de Deus, tá? Não instalem na máquina de vocês. Ele, como todos os forks, tá? A gente não pode confiar 100%. Como vocês precisam colocar a chave de vocês, a neumônica de vocês, então, novamente, saindo o novo protocolo, que deve estar para sair também, não aproveitem essa chave de vocês, tá? Criem uma nova chave e aí vocês usem a nova chave para vocês poderem criar os novos plots, tá? Porque se vocês usarem a chave que vocês já têm, vocês estão vulneráveis, né? Porque a gente não pode garantir que esses forks atuais, eles são seguros, tá? Então, só para vocês terem essa noção, tá? Já que a gente já, né, de certa maneira, já dividiu chave com um Hpool, já dividiu chave com esses forks, então, de certa maneira, né, a gente já está, de certa maneira, vulnerabilizado, vamos colocar assim, é, a gente, para a gente diminuir nosso risco no futuro, a gente cria uma chave exclusiva, tá? Só para os novos pools, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Quando sair o novo protocolo, criem uma chave nova para que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tá bom? Pessoal, é, vou clicar em traduzir aqui, tá? Só para facilitar a nossa vida, mas, assim, é, das de todas as moedas, pessoal, essa é que menos transparência tem, tá? Se você for ver aqui, eles não falam nada, falam, falam, falam e não falam nada. É uma fazenda blockchain que replica a tecnologia chia, a primeira vegetação, é, escolheu a rosa que representa o amor, ah, que lindo, ela escolherá o amor eterno por você, oh, meu Deus, blockchain é uma tecnologia relativamente interessante, se utilizar, tipo, falam, falam, falam e não falam nada. Quem somos? Chia utiliza uma tecnologia blockchain. No quem somos, ele coloca assim, Chia utiliza uma tecnologia blockchain que economiza energia, que constrói o consenso mundial de blockchain com pouco de consumo de energia. Pessoal, encheção de linguiça total, entendeu? Então, sim, é, pessoal, de novo, jamais instalem isso na máquina de vocês, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso, porque não dá pra garantir que nada disso daqui é seguro, tá? É, se vocês forem testar esse projeto, eu já tô, eu já testei, já tô testando, tá? Tô testando desde ontem, ainda não ganhei nada nele, é, mas tô testando desde ontem. Se vocês quiserem testar, lembrem-se de testar numa máquina virtual ou numa máquina isolada, num farmer, num plotter, alguma máquina que não vá ter problema, é, vá vulnerabilizar os dados de vocês, tá bom? Pessoal, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse sitezinho deles, tá? É, mas, assim, para que vocês conheçam um pouquinho, tá? Não que vá ser, é, um divisor de águas, né, que vá dar muita informação, não, não vai, tá? Mas, pelo menos, né, que vocês possam conhecer, tá? É, nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer um tutorialzinho, tá? Eu já tô, eu já tô neles, tá? Eu já tô na, na, já, já instalei esse aplicativozinho deles, tá? Vou até mostrar pra vocês rapidinho. Reparem que essa aqui é a minha máquina virtual que eu instalei todos eles, ó, estão todos eles rodando aqui juntinhos, tá? Todos os quatro, menos o chia, o chia tá rodando numa máquina separada, né? É, e, né, é, tá, tá, de memória tá um pouco, ele gasta, eles gastam bastante memória, né? CPU tá até um pouquinho alto aqui, geralmente um pouco mais baixo. Deixa eu ver quem que tá gastando, é o próprio chia Rose que tá gastando um pouco mais de CPU. Bom, por enquanto tá tudo certo, tá? Aqui tá, aparentemente tá tudo certo, o uso de memória tá tranquilo, o uso de CPU não tá absurdo, apesar de que tá um pouco mais alto do que eu gostaria, tá? Mas tá razoável, vamos colocar assim, tá? É, ele não batendo 100% aqui o tempo todo, ele vai bater, tá, pessoal? Só pra vocês saberem, ele vai bater 100% enquanto ele estiver baixando o banco de dados e tudo mais, né, nesse, nesse processo. Mas quando acabar essa parte, ele, ele costuma baixar. No caso, no meu caso, ele já acabou, você vê que ele já tá cultivando, ele já tá sincronizado, já tá tudo certinho, tá? É, mas, se bem que não, ele tá sincronizando a carteira aqui, né? Ele tá sincronizando a tal da carteira aqui. Mas tudo bem, deixa ele sair fazendo. O que importa é que ele não tá, é, batendo 100% aqui, né? E não tá, é, estrangulando memória também, né? Eu já coloquei até, tava só com 4GB de memória, eu botei 6 nessa máquina virtual, inusitamente, pra eu poder ter um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Então, reparem que tá indo relativamente bem aqui, tá bom? Pessoal, então, vamos lá, vamos pro tutorial rapidinho, tá? E não é, não é difícil, como você já, se vocês já instalaram os outros, né, o Flax, o Spare e o Shangri, vocês já estão acostumados, não muda nada, praticamente, tá? Fiquem aqui no GitHub, na página deles, tá? Eu vou deixar esse link pra vocês na, na descrição do vídeo, tá? Fiquem aqui no GitHub, vocês vão entrar aqui, desçam até aqui embaixo e cliquem aqui pra dar, fazer download do, é, da versão 1.1.7, tá? Clicando aqui, vocês vão vir pra essa página e aí vocês vão clicar pra baixar o EXE, tá? Esse 1.1.756.EXE, tá? Ele vai baixar rapidinho, a gente vai rapidamente aqui no vírus total, eu quero só ter certeza que isso não tem vírus, ontem eu chequei na hora que eu instalei, mas como a gente tá fazendo um novo tutorial hoje, né, eu na verdade até já fiz esse tutorial, a segunda vez que eu tô fazendo ele, mas como ontem eu tive vários probleminhas, eu tô refazendo ele hoje, é, aqui ele tá dizendo que foi bloqueado no dispositivo, etc, eu vou clicar em manter, aí a gente mantém mesmo assim, e aqui a gente vai abrir a pasta do arquivo, tá? Reparem que aqui, ó, eu já baixei as duas versões. Também baixei o DB, tá, pessoal? Agora, sobre o DB, é, o que que acontece? Eu vou postar um DB pra vocês nessa aqui, é, um DB atualizado, tá? Um DB bem atualizado, é, esse DB de agora, tá? Hoje, dia 25 às 7 horas da noite, tá? Então, vai ser bem melhor do que o DB que tá lá no GitHub deles, que é um DB de uns 3 dias atrás, mais ou menos, tá? Vai demorar pelo menos umas 3, 4 horas pra vocês atualizarem, tá? Então, na descrição do vídeo, também vai ter um DB atualizado pra vocês, tá bom? Acredito que vai ser bem melhor do que vocês baixarem esse DB que tá no GitHub, tá bom? Então, pessoal, sem vírus, perfeito, tá? Basta que vocês executem esse, esse arquivo, tá bom? Vamos executar ele aqui, vocês vão ter que clicar aqui, tá? Executar mesmo assim, porque ele não é assinado digitalmente, tá bom? E, pessoal, uma coisa interessante que vocês vão reparar quando vocês executarem ele pela primeira vez. Vocês vão reparar que se vocês já tiverem tido o Shia instalado nesse computador de vocês, ele vai reconhecer automaticamente as carteiras de vocês que vocês têm nessa máquina. Isso me deixou com uma pulga, mas uma pulga atrás da orelha é que vocês não têm noção, tá? Eu, né, não tem como não ficar com uma pulga atrás da orelha com uma situação dessa, mas todo mundo foi assim e tal, eu meio que relativizei e eu continuei o processo e tal, mas, de novo, se vocês não se sentem seguros, pessoal, não instalem, tá? Então, ó, vocês estão vendo que ele já reconheceu minha carteira, nesse caso aqui ele já reconheceu porque eu já tive nessa máquina virtual aqui, eu já tive ele mesmo instalado, tá? Então, mas eu mesmo na outra máquina virtual eu já tive o Shia instalado e ele reconheceu a minha carteira do Shia. Então, tá? Cliquem aí. Ele vai, no meu caso, ele vai sincronizar de cara porque ele já está com o banco de dados todos todos sincronizadinhos, tá? Pessoal, basicamente é isso, tá? Mas, no caso de vocês, vocês vão ter que importar a Neumonic de vocês, caso vocês queiram usar uma carteira diferente da carteira que vocês estão usando ali e, eventualmente, até deletar a carteira que ele reconheceu, tá? Então, vejam direitinho para que vocês importem exatamente a carteira dos plots de vocês, tá? Isso é extremamente importante, tá bom? Então, caso vocês queiram importar a Neumonic, cliquem aqui, tá? Não tem mistério, vocês já devem estar acostumados a fazer isso, tá? E cliquem em Next depois do processo, tá? Eu não vou fazer isso porque eu estou só fazendo uma demonstração para vocês, tá? Depois disso tudo certinho, depois que ele sincronizar isso daqui, ele vai sincronizar essa carteira, tá? Vocês vão vir aqui nos plots de vocês e vão adicionar os diretórios dos plots de vocês, tá? Então, podem ir adicionando os diretórios normalmente aqui, tá? Não tem mistério, tá? E depois de todos os diretórios adicionados e depois do seu full node sincronizado, vocês já vão estar farmando. Pronto, ponto final, tudo resolvido, tá? Não tem mistério, tá bom? Pessoal, de novo, preocupações quanto à segurança, tá? Isso, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês. Eu não confio nesses forks, tá? O que mais me passou segurança foi o Sperr, tá? O Sperr me passou um pouco mais de segurança. Mas esse Shearose não me passou nenhuma segurança, tá? Então, tomem muito cuidado, tá? Façam, no mínimo, no mínimo, no mínimo, tomem as precauções que eu tomei, tá? De instalar isso numa máquina isolada, tá? Jamais, jamais, jamais instalem isso na máquina pessoal de vocês. Jamais instalem isso numa outra máquina que tenha senhas de vocês. Ou que vocês acessem contas de banco. Jamais, jamais. Não corram esse tipo de risco, pessoal. É muito sério isso, tá? Ou que vocês acessem contas de blockchain, contas de carteiras de exchanges, que vocês façam negociação com bitcoins ou com outras criptomoedas. Porque o risco, existe um risco seríssimo de vocês simplesmente perderem as criptomoedas de vocês, tá? Eu tô alertando vocês porque isso já aconteceu, tá? Eu já vi isso acontecer e isso é muito chato, tá? Quando isso acontece com pouco dinheiro, é chato. Quando isso acontece com muito dinheiro, isso é péssimo, tá? Então, pra que vocês tenham muito, muito, muito cuidado com isso, tá bom? Pessoal, uma vez vocês com tudo certinho, né? Eu vou voltar lá pra minha outra máquina virtual pra mostrar pra vocês como é que tá lá. Pessoal, uma vez vocês com tudo certinho, vocês vão ver os lotes de vocês aqui, os plots de vocês e vão... Opa, não disponível. Tá vendo? Ele agora passou pra não sincronizado. Eu acho que vai voltar a sincronizar logo, logo. Vamos esperar um pouquinho. Mas vamos esperar. Resumindo, esses plots aqui de vocês já vão estar farmando, tá? Não vão estar assim não sincronizado igual o meu tá agora, tá? E vocês vão conseguir, vocês já vão estar farmando, tá? Vocês aqui na fazenda de vocês, esses plots já vão aparecer aqui como farmando. Ó, eu não estou farmando há sete, oito, nove minutos, né? Por algum motivo eu parei de farmar, tá? Provavelmente, provavelmente a minha carteira deixou de estar sincronizada por algum motivo, tá? Eu vou ver o que eu posso fazer, eventualmente, até colocando uma outra conexão aqui pra ele sincronizar mais rápido. Reparem que só tem dois nodes conectados aqui, né? Se eu conseguir colocar dois nodes que estão dessincronizados. Por isso, por isso que tá assim. Eu vou ver o que eu consigo fazer pra poder acelerar esse processo, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Vocês já vão estar farmando, tá? Como eu já estou farmando em outras moedas que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Vou até botar um videozinho aqui pra vocês que eu fiz o acompanhamento das minhas rendas com vocês, tá bom? Pessoal, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, tá? Eu só queria aproveitar esse vídeo pra agradecer a vocês, tá? A todos vocês, porque é graças a vocês que eu hoje atingi os 2 mil seguidores, tá? Isso pra mim é uma alegria muito grande, porque, poxa, eu comecei esse canal faz uns... Não faz nem 60 dias e eu já atingi 2 mil seguidores. Poxa, isso pra mim é muito legal, tá? Eu pretendo continuar com esse gás que eu tô, né? De estar postando vídeos com essa frequência, né? Ou mais frequente ainda, se possível, tá? Eu acho que vocês reparam que no fim de semana eu consigo postar um pouco mais de vídeos, etc. A minha intenção agora é postar vídeos de outros assuntos, tá? Sempre nesse assunto Minha Casa Tech e tal. Criptomoedas é um assunto que é de grande interesse meu. E outros assuntos também, ligados à tecnologia, ligados à tecnologia... Uso da tecnologia na nossa casa, uso da tecnologia pra facilitar nossa vida, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, aproveitando essa oportunidade pra agradecer a todos vocês, pelos 2 mil seguidores. E aproveitando também pra pedir desculpas, porque eu não tô conseguindo responder a todos os comentários de vocês, tá? Esse fim de semana eu vou tentar me dedicar um pouco mais a isso, tá? Mas, por hora, eu preciso pedir desculpas a vocês, porque eu tô vendo que vocês estão comentando e eu não tô conseguindo responder, tá? Mas eu vou tentar me dedicar mais a isso, tá bom? Pessoal, aproveitando pra convidar vocês, nos grupos do Discord e do Telegram, os links estão na descrição do vídeo, tá? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho pra vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, aquele abraço, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.